A Rádio CBN Goiânia e o Jornal O Popular se juntam para a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Foram convidados os três nomes que disputam o pleito. As entrevistas são transmitidas ao vivo na Rádio CBN Goiânia no 97,1 FM do seu rádio e no site do Jornal O Popular e vai ter a duração de 25 minutos. Elas vão ser conduzidas por mim e também pelo jornalista Caio Henrique Salgado, titular da coluna Giro, que está aqui ao meu lado. Caio, muito bom dia. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui e poder participar dessas sabatinas. Um bom dia também aos ouvintes da CBN e ao pessoal que está assistindo aqui pelo O Popular. Bom, e de acordo com aquilo que foi estabelecido pela Rádio CBN e também pelo Jornal O Popular, o primeiro convidado, candidato sabatinado aqui conosco, William Panda. Nasceu em Aparecida de Goiânia em 1984, cursou administração e química, vereador por dois mandatos pelo PSB, partido pelo qual se lançou candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Candidato, muito bom dia. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Luiz. Bom dia, Caio. Prazer estar aqui com vocês, falando aqui para os ouvintes da Rádio CBN, falando aqui para quem acompanha esse jornal que é referência em Goiás, que é o O Popular. Estou à disposição para responder sobre essa importante candidatura à Prefeitura de Aparecida. Vamos começar por ela, por essa escolha da candidatura. O senhor sempre foi um nome ligado à administração anterior, ligado à Mendanha, Gustavo Mendanha, ligado também ao prefeito atual, Vilmar Mariano, inclusive, teve indicações nas secretarias, nos postos da Prefeitura. Por que essa divisão agora e se lançar candidato neste ano de 2024? Na realidade, eu sempre fui um vereador com perfil independente na Câmara Municipal e sempre fui respeitado por essas gestões com o meu perfil independente. Independente quando a gente tratava lá direitos dos trabalhadores, direitos das categorias, independente quando não concordava com alguns projetos de lei que eram encaminhados pelo Poder Executivo. E aí eu posso citar alguns, como por exemplo, a época de um projeto que aumentava o IPTU da nossa cidade e que a gente queria discutir de uma forma melhor. Depois, isso foi até aprovado, mas aprovado de uma forma justa, trazendo apenas aqueles eixos estruturantes onde realmente houve investimento, houve progresso. Nós tivemos outros projetos, tantos quanto os projetos da área da educação, quando houve o aumento do percentual do índice do INSS de 11% para 14%, onde também fui o único vereador a me colocar de forma contrária. Eu sou um vereador ligado aos sindicatos, ligados aos trabalhadores e a tomada de decisão do partido, ela não passa só pelo vereador William Panda. A tomada de decisão do partido de colaborar na área da habitação foi importante e eu posso dizer, eu não sou um cara extremista, eu acredito que a gente pode, ao mesmo tempo que fazer críticas construtivas, a gente pode ajudar a governar. E ajudei, sim, o prefeito Gustavo na Secretaria de Habitação, inclusive tive toda a liberdade para poder fazer um grande trabalho, entregamos todas as obras do Minha Casa Minha Vida que estavam paralisadas, os 900 apartamentos do Chacra São Pedro, os 208 apartamentos do Residencial Genor Modesto, lancei o maior programa de regularização fundiária da história de Aparecida, que é o programa Aparecida Legal, entreguei 1.400 escrituras e nós temos mais 5 mil escrituras que vão ser entregues através da legislação federal de Reúrbis. Então fiz um grande trabalho na Secretaria de Habitação. Infelizmente, o que não consegui foi o orçamento do município para resolver um problema que me toca muito, que faz parte da minha luta política, que é fazer com que a Aparecida não tenha nenhuma família morando em barraca de lona ou morando em área de risco. Apresentei projetos para criar um plano municipal de habitação para essas famílias que estão em extrema vulnerabilidade, infelizmente não tive resposta positiva quanto ao orçamento do município. Essa é inclusive uma crítica que eu sempre faço, nos últimos 25 anos nós não tivemos política habitacional em Aparecida e isso é muito sintomático. E aí quando eu estou falando, eu estou falando de política habitacional com recursos do município. Menos de 1% do orçamento foi gasto durante todo esse tempo. Candidato, o senhor citou uma situação específica que foi quando o senhor foi secretário na gestão de Gustavo Mendanha. Mas depois, o senhor volta para a Câmara de Goiânia e o PSB, aí não foi só uma indicação sua, mas do partido, teve participação de outras pessoas, indicou o Tales de Castro, que foi para a Secretaria de Segurança. E aí o Tales possivelmente até estaria lá nesse momento se não fosse ser candidato a vereador. Ele saiu para ser candidato a vereador pelo PSB e o senhor estava em tese apoiando a gestão de Vimar Mariana até o momento em que ele foi impedido de ser candidato por questões políticas. E aí eu suponho que se ele fosse candidato, talvez o senhor estivesse até apoiando a reeleição dele. O senhor acredita que esse modelo de gestão que está lá em Aparecida hoje, que não vai seguir porque ele não é candidato ou pode seguir com outro candidato que ele está apoiando. O senhor acredita que ele deve ser seguido na cidade? O senhor acredita que é um modelo de gestão correto, não é, Aparecida, esse de Vimar Mariano? Eu acho que no final, agora nesses últimos 60, 90 dias, houveram avanços. Conseguiu fazer uma retomada de obras no nosso município, conseguiu aprovar alguns planos de carreira na Câmara Municipal, mas durante o tempo como um todo, nós tivemos uma série de dificuldades. E aí, eu não posso dizer que o que veio do Maguito para cá foi ruim para a cidade. Agora, eu preciso mostrar para todo mundo que o que foi feito nesses governos foi feito com a grande parceria do governo federal. Ou seja, através dos presidentes da República, é que nós tivemos os recursos necessários para asfaltar 115 bairros, os recursos necessários para fazer 37 unidades básicas de saúde, para levar a UFG, o IFG, para fazer 39 cimeis, 3 escolas de tempo integral. Nós tivemos muito avanço e outras áreas, várias, que nós tivemos esses avanços. Então, quando eu digo que a gente participou dos avanços da cidade durante todos esses últimos anos, é porque Aparecida, ela precisa de uma parceria muito forte com o governo federal, parceria essa que eu tenho com o presidente da República, para trazer novos investimentos. Nós precisamos de novos 25 cimeis para atender parte da nossa demanda, porque nós temos 10 mil crianças que não estão nos cimeis, que não têm acesso à educação infantil. Metade dessa demanda eu preciso atender através do conveniamento que nós temos com as entidades filantrópicas. E a outra metade eu preciso construir unidades, eu preciso construir escolas integrais. Nós temos, inclusive, em algumas regiões que não tem escola, Caio. Então, nós temos uma grande necessidade de um apoio do governo federal. E quando eu coloco, é porque não é só o PSB ou o Ilha Panda que participou desse progresso de Aparecida. Fomos todos nós partidos do campo democrático, e nós participamos ativamente, nós trouxemos muitos recursos. O próprio hospital, que é o Orgulho de Aparecida, que é o Agamap, nós tivemos 62 milhões de recursos para a sua construção e depois foi feita a sua entrega. Então, o que eu resolvi falar sobre essa parceria do governo federal, porque, na realidade, o que a gente precisa é colaborar. E eu falei agora há pouco. A gente pode até fazer as críticas necessárias, as críticas construtivas, mas o que a população quer de fato é que a gente colabore. E nós colaboramos na área da segurança pública de forma efetiva. Em menos de um ano, a gente conseguiu modificar o sistema de segurança de Aparecida. Os guardas civis municipais gostaram muito do trabalho que foi feito. Na cidade como um todo, o sentimento de segurança aumentou. Então, essas ações foram muito importantes. E por que, e essa foi uma decisão menos minha e mais do partido, até porque o nosso presidente estadual estava, à época, lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Candidato, e continuando, tentar entender, assim, a sua candidatura, como é que ela aconteceu? O senhor falou a respeito, por exemplo, da parceria com o governo federal, esse apoio que você dá ao presidente Lula, mas tem uma outra situação. O senhor disse, quando foi ser candidato, que estava entrando para a disputa, para ir em uma determinada entrevista, para ir contra os extremismos em Aparecida. Essa foi uma declaração que o senhor deu. Vendo que o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro tem um candidato lá, que é o professor Alcides, é um candidato, inclusive, que há muito tempo já lidera as pesquisas, tem uma vantagem grande, ele começou a trabalhar essa candidatura antes do que todo mundo. O senhor já foi secretário do Mendanha, como já falou aqui. Tem essa relação próxima. Não era melhor ter feito uma união para tentar derrotar o professor Alcides? Como é que foi decidida a sua candidatura? O que é que é? Onde ela se coloca? A nossa candidatura, na realidade, ela já estava construída anteriormente à decisão do Vilmar. Eu tive que refluir da nossa candidatura. A nossa candidatura é uma solicitação dos trabalhadores do município que não se sentem confortáveis com as últimas gestões. Na verdade, não só com as últimas gestões, não se sentem confortáveis com a realidade, com a atualidade, que precisam de melhorias. Com as nossas escolas públicas, que, infelizmente, muitas delas ainda sucateadas, precisando de reforma. A população como um todo, e aí eu sou um vereador ligado muito à população mais humilde da nossa cidade, necessitando de programas de transferência de renda. Nossa cidade parou no tempo no quesito social. A gente cresceu muito no quesito econômico e a gente parou no tempo. Nós não temos um programa de transferência de renda. Então, a solicitação e a vontade do Ilha Pan era ser candidato, mesmo com a candidatura que estava posta. Infelizmente, eu não tive, naquela época, apoio do meu partido para fazer isso. Então, a partir da saída do Vilmar, eu recebo o apoio do meu partido necessário, não só do meu partido, como do campo de apoio da base do governo Lula. Então, vários partidos começaram a tomar decisão de estarem na nossa candidatura. Então, isso se transformou numa necessidade. Por quê? Porque a gente acredita que a Aparecida não pode ser governada por quem renega que exista a presidência da República, que exista a necessidade de recursos federais. E pior, mente. Porque fala que trouxe recursos para a Aparecida, fala que priorizou a Aparecida com as suas emendas parlamentares e não priorizou. Não priorizou a Aparecida. Isso eu estou falando do candidato, que está fazendo campanha sozinho há mais de dois anos. O candidato que foge de sabatina, o candidato que foge de debate. A população vai votar num cidadão que só lidera as pesquisas porque é candidato em Aparecida, desde que os animais falavam. Há muito tempo ele está lá, toda eleição ele é candidato a alguma coisa. Inclusive, foi candidato a deputado federal. A cidade só tem um deputado federal eleito, majoritariamente, com o apoio da cidade. Vai perder esse deputado federal? Então, não é uma ganância pelo poder? Então, eu queria entender. E eu queria entender também o porquê não participa dos debates, o porquê não participa nem de entrevista. No programa de TV, os primeiros não falam. Agora parece que começou a falar, inclusive falou besteira. Fez uma alusão ao João Cambão, um cidadão deplorável, um estrupador no nosso município e principalmente na região da Vila Brasília, que torturou muitas mulheres. Não só mulheres, como também seus companheiros. Então, é essa cidade que a gente quer, a gente quer retornar o atraso. Eu acredito que a Aparecida não quer isso. Eu acredito que o eleitor de Aparecida quer algo novo, alguém que é gente da gente. A Aparecida quer, de fato, alguém que possa entender os problemas, entender os anseios, conhecer a cidade muito bem e propor políticas públicas para corrigir os defeitos. Candidato, na pesquisa CEPSO Popular, a demanda maior dos eleitores de Aparecida, daqueles consultados, pela área da saúde, assim como está sendo em várias outras cidades. E, vendo o seu plano de governo, o senhor elenca uma série de situações, fala em ampliação de atendimento domiciliar, fala em descentralização, fala em aumentar equipes do SAMU. E aí me chamou a atenção. A equipe do SAMU já não é regionalizada aqui para a região metropolitana? Não seria um serviço... O senhor quer levar essa regulação para a Aparecida? Como é que funcionaria isso? Esse aumento das equipes de SAMU para a Aparecida de Goiânia, já que hoje ela é regulada através aqui da região metropolitana, né? Não, na verdade, nós temos uma regulação também no município. Algumas ambulâncias previstas para o município. Hoje são quatro. E, infelizmente, muito tempo, essas ambulâncias, às vezes, não se tornam mais quatro. Elas ficam estragadas, então a gente passa a ter uma, duas. É muito triste essa situação. Inclusive, nós tivemos um incidente com um coordenador da nossa campanha que foi atropelado por um motorista imprudente que quebrou, fraturou a perna em três lugares. E eu liguei no SAMU e o pessoal lá da regulação, lá de Aparecida, disse, olha, não tem como mandar a viatura, vai demorar muito. Eu tive que colocar ele no meu carro e levá-lo até o EAPA no final dessa semana, na sexta-feira. Então, o que acontece? Na área da saúde, nós temos uma série de gargalos. A Aparecida avançou na área da saúde, mas desde a pandemia para cá, a gente acabou regredindo em muitas coisas. Nós deixamos uma fila de cirurgias eletivas gigantes, 17 mil cirurgias eletivas. E aí, agora, nesses últimos um ano e meio, nós avançamos bastante, nós conseguimos fazer 11 mil cirurgias eletivas, nós temos ainda 6 mil cirurgias a fazer. O Agamap é um hospital magnífico, sabe, que hoje tem um orçamento magnífico, nós precisamos ampliar isso para concluir o atendimento dessas 6 mil cirurgias para que as outras famílias aparecidenses que tem um ente, que fique doente, que precise do serviço de saúde, precisa ter o atendimento devido, adequado, no tempo certo. Nós precisamos, dentro do Agamap, construir uma ala oncológica, os pacientes de câncer, devido à dificuldade de vagas, e aí vagas essas reguladas por Goiânia, no Araújo Jorge, esses pacientes ficam nas nossas UPAs, em Macas, numa situação muito difícil. Então, eles precisam de um atendimento específico e eu falo aí de que a gente resolva o problema principal, porque o problema principal da saúde é a saúde primária. Então, nós precisamos, inclusive eu tive diálogos no Ministério da Saúde, tudo que eu estou propondo para a Aparecida, eu já conversei, eu conversei lá com o Presidente da República, eu conversei com ministros, eu conversei com algumas outras pessoas de dentro dos ministérios e nós sabemos que é possível resolver o problema da cobertura de unidades básicas de saúde, da saúde à família. Existe possibilidade real de que a gente resolva isso com parceria do governo federal e nós temos um dado, 49% da nossa cidade não é atendida na saúde primária, ou seja, 49% da população que tem uma gripe tem que ir para a UPA, uma gripe simples. 49% da população que às vezes tem uma virose simples tem que ir para a UPA, por isso que as nossas UPAs estão super lotadas. Na verdade, nós temos uma quantidade adequada de UPAs, que são três UPAs na cidade, a Brasicom, a Buriti Serena e a Flamboiã, mas essas UPAs super lotadas por dois motivos principais. O primeiro deles é porque falta atendimento à saúde da família, para que essas pessoas que às vezes não precisam ir até a UPA possam ser atendidas lá no seu bairro. Mas tem um outro problema, é que a saúde de Goiânia piorou muito e hoje nós atendemos uma quantidade de pacientes de Goiânia considerável. Na UPA Flamboiã, por exemplo, é 35% do quantitativo, que é uma unidade que fica próxima à divisa com Goiânia. Na região do Buriti Sereno chega a 28% do quantitativo de atendimentos de Goiânia. E isso nós estamos falando de pessoas que se declaram mesmo de Goiânia, porque o que tem de pessoas que às vezes pegam um comprovante de endereço em Aparecida para ser atendida aqui na nossa cidade também é muito grande. Então isso também precisa ser resolvido com Goiânia. Quem for governar Goiânia precisa cuidar melhor da saúde aqui. Então essas questões todas que eu coloquei e eu queria só evidenciar uma questão muito importante. Nós temos 2.130 1.130 pode ter mudado porque os chamamentos acontecem todas as semanas. 2.130 servidores credenciados na saúde Aparecida. É um credenciamento escravagista. Esse servidor não tem direito a testado médico, esse servidor não tem direito a férias, esse servidor não tem direito a décimo terceiro e hoje um técnico de farmágio ganha menos que um salário mínimo por 10 plantões. ganha 130 reais por plantão, 1.300 reais pelo mês. Como é que a gente vai tratar os trabalhadores da saúde dessa forma? Aparecida precisa de concurso urgentemente para a área da educação, para a área da saúde, para uma série de outras áreas. Nós tivemos um concurso que foi colocado com vagas para a educação, mesmo assim ainda insuficientes, mas para a área da saúde não tem vagas. Então, desses 2 mil e tantos, 2.130 enfermeiros e técnicos, nós tivemos lá no concurso cerca de 18 contratações para enfermeiros e técnicos, ou seja, o modelo que aí está não quer fazer concurso público, o modelo que aí está na área da saúde, eu digo, não quer melhorar os nossos serviços de atendimento público à saúde. Candidato, continuando a saúde, porque é o tema que mais está incomodando as aparecidências mesmo, como que fica essa questão? Porque o senhor falou um monte de coisa, ele está falando de concurso agora, tem a questão da ampliação do SAMU que o Luiz Geraldo já perguntou, e lá no seu plano de governo tem ampliação da rede de atendimento domiciliar, ampliar a cobertura da saúde da família, como você disse, também, e tem até conclusão de obras, não fica muito claro, tem como fazer isso tudo, tem dinheiro, a prefeitura de Aparecida, por exemplo, acabou de pegar um empréstimo, passou pela Câmara de Goiânia, lá onde o senhor está, inclusive, de 100 milhões, a situação financeira não é fácil, cada vez mais, a gente tem notícias de que a situação financeira não está boa na prefeitura, como fazer tudo isso? Não é promessa demais com pouco recurso para poder resolver a situação da saúde? Caio, eu já digo, eu penso de forma diferente nesse quesito, primeiro, os meus adversários, os meus concorrentes, é que tem que explicar para a população, como é que eles vão fazer obras estruturantes, cuidar da saúde, fazer a garantia das vagas de Cimei, sem o apoio do governo federal, como eles vão fazer isso? Nós também vamos ter que buscar o apoio do governo estadual, então, quando eu estou dizendo o que a gente vai fazer, e eu acabei de falar agora há pouco, eu falei com o próprio presidente da república sobre questões importantes, por exemplo, nós vamos construir 10 mil moradias em Aparecida, e eu falei isso para ele, pela necessidade, pelo tempo que nós ficamos, pelo grande déficit habitacional de quase 40 mil famílias que hoje nós temos, e aí como fazer? Através de parcerias, nesse caso das 10 mil moradias, vou te explicar, nós vamos fazer 10 mil moradias em parceria com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, com o recurso do Fundo de Desenvolvimento Social, junto com as entidades, nós vamos fazer moradia com o recurso do Fundo de Arrendamento Residencial, que é o FAR, junto com as construtoras, isso pelo programa Minha Casa Minha Vida, e nós vamos acessar um outro programa que poucas prefeituras acessam, que é o programa de parcerias com a Caixa Econômica Federal, esse é ilimitado, é um financiamento diferente, a prefeitura entra com terreno, a prefeitura entra com infraestrutura, a prefeitura pode entrar com outros itens, e o que vai fazer? Reduzir a parcela, então aquela pessoa que pagaria num apartamento em torno de 800 a mil reais, vai poder pagar 400, 500 reais, então esse é o programa de parcerias, nós vamos fazer 10 mil moradias em Aparecida, outras 3 mil, dentre essas 10 mil, 3 mil serão para as famílias que estão morando em barraca de lona, em vulnerabilidade, todas elas, enquanto secretário, eu fiz o cadastro socioeconômico, então eu sei onde elas estão, eu sei quem são, famílias que estão morando também em situação de dificuldade, próximo a córregos, em áreas de risco, de baixa, de alta tensão, como eu vou fazer isso? Também na área da saúde, é através da parceria com o governo federal, e aí me preocupa, são os concorrentes, que negam essa parceria, porque sem ela, eu concordo contigo, Caio, não dá para fazer a Aparecida que a gente quer para o futuro. Candidato, nós temos ainda 4 minutos, até para relembrar aqui do nosso tempo de 25 minutos para essa sabatinha, eu queria voltar na educação, o senhor falou alguns tópicos também sobre educação, e mais uma vez, o senhor falou do déficit, 10 mil vagas para cimeis, e sempre que se fala do assunto, é normal o candidato prometer que vai construir cimeis, mas a gente sabe que não é só isso, é preciso uma estrutura para atender depois, e eu vou insistir no que o Caio diz, tem recurso, porque de repente, olha, eu vou construir cimeis suficientes para atender essa demanda de 10 mil, tem a parceria com o governo federal, ok, e depois, e como o senhor disse, Aparecida tem crescido, e como é que fica depois para poder sustentar isso? O orçamento desse ano de Aparecida é de 3 bilhões e 332 milhões, está lá na Câmara para a gente poder aprovar, é lógico que é o presumido ainda, então nós temos sim, Aparecida é uma cidade rica, e não pode uma cidade com tanta riqueza continuar tendo tantos bolsões de pobreza e dificuldade, a gente tem que tratar isso, e isso está acontecendo por quê? Porque falta moradia, porque falta vaga na educação, não é só na educação infantil, não, não é só no cimeis, não, é porque virou moda falar do cimeis, porque pegaram um número pronto, eu sou presidente da Comissão de Educação na Câmara, faltam 10 mil vagas no cimeis, como que a gente vai resolver? Tem 5 cimeis em licitação, com o apoio do governo federal, esses 5 cimeis, Chacra São Pedro, Garavelo Parque, Alto Paraíso, Vila Romana e Jardim dos IPs, esses 5 já estão em licitação, inclusive o empréstimo de 100 milhões na Câmara, inclusive a contrapartida desses cimeis está prevista nesse empréstimo, e aí nós temos que construir mais 20 cimeis, dessa forma a gente atende metade da demanda na educação infantil, a outra metade a gente vai ampliar as parcerias que nós temos hoje com as conveniadas, então são instituições filantrópicas, onde a prefeitura entra com a parte do recurso e aí a gente otimiza muito o custo disso, agora é errado, é fazer a proposta de só resolver através dessa forma, se a gente não construir unidades, a gente não vai conseguir de fato atender essa demanda de 10 mil cimeis, escolas, a região do Vale do Sol, do Chacra São Pedro não tem uma escola sequer, nós tivemos que excepcionalizar junto ao Ministério Público para que houvesse a possibilidade de transporte escolar de área urbana para área urbana, porque as famílias ali não tinham onde levar seus filhos, a escola era depois da BR, onde as crianças corriam risco e através da Comissão de Educação eu interpelei e hoje nós temos transporte escolar lá de área urbana para área urbana porque falta escola em Aparecida e não é só na área do Vale do Sol, então nós vamos construir mais escolas e ampliar as escolas de tempo integral. É possível? Sim. Precisamos ter parcerias? Precisamos, mas nossa cidade é rica e é possível, gerindo bem o recurso público, eu vou reduzir o número de secretarias de Aparecida. Nós precisamos reduzir, sabe? Nós precisamos reduzir o número de secretarias executivas, que inclusive são secretarias que estão ligadas às secretarias principais, O ideal seria o quê? Eu acho que trabalhar no máximo com 18, 20 secretarias. A gente está trabalhando ainda essa proposta, ela não está definida, mas nós vamos reduzir no mínimo de 5 a 8 secretarias em Aparecida, otimizar, juntar secretarias, manter aquelas todas que são importantes e principalmente reduzir custos com as secretarias executivas. As secretarias executivas infelizmente viraram locais cabides de emprego e não tem dentro do organograma função alguma, tanto é que não precisa assinar nada, quem assina tudo na secretaria ou é o secretário ou é o superintendente. Então, para que ter secretário executivo se o secretário executivo não tem nenhum tipo de responsabilidade dentro do organograma da secretaria? Então, só aí, nós estamos falando de uma economia muito grande. Candidato William Panda do PSB em Aparecida de Goiânia, muito obrigado por estar aqui conosco, responder as perguntas do Caio, as minhas também, falar com o leitor do Jornal Popular e também com o ouvinte da CBN Goiânia, nesta segunda-feira. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Luiz. Obrigado, Caio. E eu sei que Aparecida tem jeito. É com o Ilha Panda Prefeito 40. Obrigado. Muito obrigado. A gente teve a primeira sabatina com os candidatos em Aparecida de Goiânia. Nosso primeiro convidado William Panda do PSB. Amanhã, nosso convidado é o Leandro Villela do MDB, 9h35, de 9h35 às 10h da manhã. Eu e Caio Henrique Salgado aqui fazendo as entrevistas. Caio, até amanhã. Até amanhã, Luiz. Vamos lá. Até amanhã. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Obrigado.